A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO REL1 A CIDADE NO BRASIL E PARTICIPATE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E EreCTES Peraí que eles ficaram com o próprio presidente, que elas se teatrem em que era menos no mistério, e eu descobri que esse tempo que os meus dias para a casa, eu necessitei que eu tenha um tempo que eu tenha um tempo que eu tenha um tempo para você. Sim, nós estamos aqui, e nós estamos aqui. Um momento que eu não me lembro de tempo, e eu não me lembro de tempo. Eu não sei que eu tenho que ter o tempo porque eu não vou ter um tempo que eu tenha, e a pesar de que ele for um salário, eu não vou lembrar de todos os quais. E agora nós acerrem de um lado, O que você não acha que a gente já viu?